Na verdade o horário é às três, mas como o meu horário de som tá todo cagado, velho. Aí hoje eu dormi, mano, eu não dormia a madrugada inteira, só que se eu conseguir dormir essa madrugada é tipo... Nove horas da manhã, eu dormi de nove às três agora, quando as três tomei um banho e abri a live. Abri a live aqui, acho quatro horas, meu irmão. Tô bom, Dragonzinho, não sei como é que tá assim, Luga. Tá depilando? Não, tô deixando cabeludo. Boa sorte lá, meus dois lá, mano. Como é que virou alguma coisa? Como é que virou? Como é que virou alguma coisa? 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 Eu tenho certeza que eu vi Kevin por aqui Que virou alguma coisa? David, David, David Tchau, tchau. 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 Ufa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.